Esquenta a disputa no meio campo do Atlético. Danilo luta pela titularidade que Rafael Carioca já tem. E agora está chegando a hora do recém-contratado Adilson entrar. Adilson é um amigo que eu tenho. A gente jogou junto no Grêmio em 2008. Depois logo em seguida eu fui vendido. É um jogador que conhece bem a função, sabe muito bem o que faz. É um jogador que tem um bom passe, que tem uma marcação boa. Se dá para jogar eu não sei. Isso é uma coisa que o Roger vai ter que definir. Mas acredito que não tem problema porque é um jogador que gosta também de sair para jogar. Até algumas vezes jogando contra ele na Rússia, ele jogava um pouquinho mais avançado. É um cara que eu admiro muito pelo que ele fez, pela carreira dele. Foi super bem tratado aqui por todos nós. Acredito que vai só ajudar a gente com a experiência que tem. É um jogador que ficou muito tempo fora, mas que está com muita vontade de jogar. O Adilson é um grande jogador. Com certeza vai ajudar a gente demais. E a gente está muito feliz com ele aqui no nosso time. Quanto mais gente boa, melhor. Tomara que ele esteja pronto logo para poder atuar. Porque é um cara de muita qualidade. Mas vejo só com bons olhos. Acho que quanto mais gente para ajudar o professor Roger, melhor. É, como eu falei aqui ontem, o Danilo, ele compensa demais com essa estrela que tem. Dá certo lá na frente, aquelas tabelinhas que ele fez com o Fred ali, assistência, gol. Acho que já tem três assistências na temporada. O Roger tem uma peça boa ali para mexer com o esquema. Está aqui para variar, porque ele joga o Danilo para a direita, joga para cá. O Carioca é um grande volante. Tem que correr um pouquinho mais, né? Esforçar um pouquinho mais. E diz aí, Jair, o que você falou aqui? Deixa eu falar aqui depois. Não, é, porque o nosso técnico, o técnico da América, acertou o meu campo com o Gustavo Blanco, Juninho, Christian e Mike. E o jogador que eu tinha esquecido, me perdoe, foi o Felipe Amorim. Felipe Amorim. Felipe Amorim. Ou o Marion. Esses dois são jogadores de velocidades. O Blanco, o Galo tem que ficar de olho nele. E o zagueiro que eu falei ontem, é um zagueiro gringo. É um zagueiro gringo, gente, que pode estar vindo. E agora fala aí, Perquinho.